Me Lembro Para Deus E quando chego, olho pro altar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo em seus olhos um olhar sofredor Porque se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Eu sinto que esta igreja É como a de outrora As crianças cantam E também dão glórias E a mocidade é firme na fé E quando esta igreja clama O Senhor responde Descendo sua glória E o seu poder Fazendo milagre acontecer E hoje o pastor desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando o que a Bíblia diz Mantendo sua igreja firme Fiel E toda a igreja em oração Prossegue prudente Em consagração Marchão para frente A igreja que ora Vai morar no céu Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a igreja pequena E a sua igreja Jesus visitava Onde Deus falava Onde está agora A igreja que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía O louvor subia E no mesmo instante O poder caía O louvor subia E no mesmo instante O poder caía 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 Amém